E olha só, gente, a Polícia Federal de Arassatuba cumpriu hoje de manhã mandados de busca e apreensão para combater a pornografia infantil. Uma pessoa foi presa e quem tem as informações desse caso pra gente é a repórter Viviane Santos, que fala ao vivo com a gente agora. Oi, Vivi, bom dia. Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, um comerciante de 51 anos de idade foi preso em flagrante em Birigui. Na casa dele, os policiais encontraram material pornográfico envolvendo crianças e jovens. Um jovem de 18 anos e também um adolescente também tiveram as casas revistadas hoje de manhã, desta vez em Arassatuba. A polícia não encontrou nenhum material com conteúdo de pornografia infantil no local, mas apreendeu computadores, celulares e DVDs para fazer uma análise. Os dois foram detidos. As investigações, Casa Grande, começaram há um ano depois de uma denúncia feita pela Unidade de Repressão ao Crime de Ódio e Pornografia Infantil pela internet. O comerciante preso hoje será encaminhado para a cadeia de Penápolis. Voltamos com você, Casa. Tá certo, Vivi. Obrigado pelas informações. Um bom dia pra você.